Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! MCH, PS, MC Virtuspro. Uhul, FURIA vs Matchpiki, Matchpik vs FURIA, FURIA vêm de K, Seraf, Yuri, Chello, Art, Tielo e Professor Girafalen. Êêêêêê! Toma, toma, toma. Homenagem, homenagem. É? Homenagem? Nossa! Opa, olha o Chello e o Fallen, que isso? O Teamplay ali, né? É? Não, não tá tranquilo. 2x2. Beleza, Yuri. É, ó, 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 ó o professor. Pei, ó. Ó, ó, brinca com ele, professor. Toma, por cima, por baixo, por baixo. Meu Deus, acabou as balas. Recarregou. Aqui acabou ele, não fofoque. Entrada aqui pro Bombe B. No Bombe B tem o Tchelo e o Arte. O Cacerado tá por cima, o Tchelo não tá mais. Beleza, Cacerado e Yuri já quei. Que isso, hein? O Yuri e o Cacerado. Os caras do Bombe B não conseguiam matar ninguém ali, o Tchelo e o Arte. Mas o Yuri e o Cacerado chegaram firme e falam em tá com eles. 3x2. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Olha o estrogonofe. É Yuri no clutch. Pega a W guarda. Pega a W guarda. Pega a W guarda. Calma. Calma. Ai. 3x0. 3x0. Próximo. O Sidney. E tem? Opa. Ó. Ó avançada do Yuri. Ó avançada do Yuri. Já vai o primeiro. Já vai o segundo. Beleza, chegamos rapaziada. Aqui chegamos. Ó lá. Toma, já foi todos ali. Já são três, o Katerati já pega a K, foguete não tem ré, já vai pra frente. O Fallen acerta o tiro ali na perna do bordo. Esse round aqui, nem... Toma, uma bala. Já exportou. Ó, ó, flashzinha, tá cego, mão na cabeça, vai capir. Não vai ser apenas uma, e nem duas. Vão ser cinco facas para cinco ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no kdrop.com, utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 centos para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das cinco facas do sorteio. Boa sorte a todos. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. A gente foi, a gente foi, a gente foi. Aí é um X3. Aqui é 7x2. Situações drásticas. Beleza, Yuri. Ô, beleza, Arty. Tranquila. Legal. Já 5x3. Agora virou obrigação, né? Agora virou obrigação. Doutor, não sou safado. Time da fúria está estragado. Tá, a gente está, ó. Não sou safado. 6 pontos no primeiro tempo, tá ligado? Vamos imaginar assim, rapaziada. 6 e o pistol é 9x9. E na reta final, é só nós estarmos competitivos. Primeiro jogo aí, ó. Aí, para soltar os músculos, Liminha. Para soltar os músculos, soltar os braços ali. Para soltar as mãos. Então, aqui ela veio. É 4 contra o Bob. 50 segundos. O Bob vai tentar achar alguma coisa aí. Vai achar o problema. Time! Beleza, 7x2. Entradinha para B. Entradinha para B. Sem fofoca. O Arty já pega a primeira kill. Arty, você cobre aqui. Beleza, Arty. Beleza. Ah, o Arty é 3x2. Ando. E ele já descobriu os dois, já. Nossa, o que é isso? Ah, Bob. Não faz isso comigo, não. 3x2 do Bob, velho. Ah, Bob. Ah, Bob. É esse do Bob. Meu amigo. Hoje tem. Hoje tem. Corre, Bob. Corre que o homem está vindo. Corre que o homem está indo. Calma. Nossa, velho. Bora, Kézio. Vamos, 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 vamos. Vamos, Cacerato. Você é melhor que ele. Você está com 100 de HP, Cacerato. Vamos, vamos. Viu, 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 viu. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. Ele viu. Pega ele, Cacerato. Pega ele, Cacerato. Pega ele, Cacerato. Boa. Beleza, Yuri. Toma. Olha o flick do professor na cabeça aí do Luricin. 1x2. Toma. Toma. Que nele. Vamos, soltamos. Beleza, Arte. Aug do comprometimento com Arte. O Fallen já pega a segunda, a terceira do Gelo. Quarta do Gelo. Tá, ó, é o Bob. Ele é perigoso. Tá aí também. É, sai fora. Gelo. Drogonoff. Drogonoff. Oh, meu Deus. Era round eco dos caras com uma cava, velho. Pé deles. Cercado plantada. Yuri tá chegando. Beleza, Yuri. Ó. Nossa, tá difícil pro professor jogar aqui, velho. É o Lumissen. Ó. Beleza, Fallen. X1. X1. Ai. Caramba, esse Bob é bom demais. Leminha. 16 barra 8. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Meu amigo. Tem que segurar o Irão. O Irão tem que segurar. Ele leva o primeiro. 3x2. Tem HE. Tinha um bom dano. Ele foi pra cima. O Strogonoff tá doidão. O Strogonoff tá doidão. Vamos. Vamos. Óbvio. Essa posição aí, ela tá matadora, viu, Liminha? É. Frag grátis. Essa posição aí, eu chamo aí de Blame F, viu, Liminha? Aí, o cara... Eu vi, a primeira vez que eu vi foi o Blame F. Frag grátis. Grátis. Então, cai. Mas o Cacerato não pode. Beleza, Cacerato. Já puxa o Reload. 3x2. Flashzinha. Caio, Fallen lá em cima. O Bob é perigoso. Na venda é sombra. O Bob é perigoso. Cacerato. Que zoom. Ó, ó, ó. Ó. Hizou. Ai! Beleza! Vai dar bom pra nós. Ó lá, já foi o primeiro. Já foi o primeiro. Já foi o segundo. É cello. É cello. E é overpass. E é overpass do cello de TR, velho. Aqui, Brasil. Aqui pode tranquilizar, ó. Ó, já, ó. Já foi mais um. Já tem outro melado, né? Dois, cinquenta segundos. Já tá melado ali o estrogonofe. Ó, 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 ó. Passou pulando. Se o primeiro entra pra atirar a mira, o cara não mata, Liminha. É, beleza. Como é bom ser brasileiro. Calma aqui, calma aqui. Olha. Cara, eu tava com saudade disso aqui, Liminha? Ah, vai isso aí que... Porra. Pistolzinho, maroto. Olha. É perigoso. É? É. Falou em Academy. Ó lá, ó Academy aí, ó. Ó o Academy. Falou em Academy, falou em perigo. Os caras não estão em sua casa. Beleza, beleza. Vamos, vamos. Ah, tá dois a um, tô falando. Dois a um, BR. No F5 aqui não tá bimbado, hein. Olha, Yuri. Olha, Yuri. Com medo demais pra falar que tão na roda. Tão na roda, tão na roda. Eu confesso que eu tava com medo, viu? Ó, ó. Beleza, Yuri. Tá ótimo. Duas kills aí, Piuri. Já tá no 4x3. Tão falando que é ex-maçonic. Ó, Sonic, ex-Astralis, talent. Olha aí. O que é isso? Esse... O que é? O que é que fez? Cara, aqueles caras... Quantos anos eles têm? 30 do 50? Porque são iguais, né? Gente, isso que ficou pra você. Olha os caras jogam desde os 4 anos de idade. Ex-Astralis, também, clãs, acende. Sazi, Masonic, CT, etc. Aqui é 10x8, velho. Ó, ó, que beleza. Ai. Beleza, olha o Cielo. 4x2. Aqui tá bem sob controle. Calma. Calma. Meu Deus, essa bola dourada aí. Cacerato. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Pega ele. Essa, uma aqui ali do professor, outra do Cielo. 14x8. E aí é o que eu falei, velho. Vocês estão aí passando vergonha no chat, escrevendo o que quer e o que não quer. Aí fica registrado, velho. Agora você fica com cara de taxa aí. Na sua ficha tá aí. Ó lá, ó lá. Tomo sem mira então. Tomo sem mira. Tem rio, rio. Tem rio, rio. 15x8. São sete metros. Não caiu a ficha do azedo. É. É que eu ganhei. É. É que eu ganhei. 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 E aí, mas aí Foram humildes Pra gente assistir o clute do Fallen Travou aí? Não Ué Vai contando pra nós O que você tá vendo Pega, volta rápido aí Se não voltar Nossa, na cara Aqui, aqui Opa Ele é perigoso Ela fica nesse alastro aí Não viu? 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 Toma! E tá tudo na mão dele É só o estrogonofe 3x1 Fúria 15 Match pick 9 Conseguimos Pg ou op Molotó Bola de fogo, né? Bola de fogo? Ae 16 16 a 9 Aqui é Brasil, Linha E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma